40 pessoas foram presas na décima fase da Operação Luz na Infância por crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. As ações foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e mobilizaram mais de 500 agentes das polícias civis estaduais. Houve ainda a colaboração de autoridades policiais de outros países. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo ilícito varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Ao todo foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão. Ações sincronizadas em 18 estados da federação aqui no território brasileiro e simultaneamente em outros 4 países como Estados Unidos, Panamá, Equador, assim como aqui dentro do Brasil pelas polícias civis desses 18 estados. A primeira Operação Luz na Infância foi em 2017. De lá para cá, já foram cumpridos mais de 1.900 mandados de busca e apreensão e realizadas mais de 900 prisões em flagrante. Eu faço um apelo, papai, mamãe, fique atento no seu filho, na sua filha. Tem muitos predadores soltos online e estão utilizando perfis falsos, estão abordando seus filhos, estão convencendo a eles a mandar conteúdo íntimo. Então, a gente tem visto isso várias e várias vezes. Então, a prevenção é o mais importante. Tchau, tchau, tchau.